Olá, meus amores, meus queridos seguidores do canal Artes da Mari, sejam todos e todas muito bem-vindas aqui neste canal. Hoje nós vamos fazer, ontem a gente fez, ó, na aula de ontem, o batimão, ó, ainda não coloquei o laço, ó, tá? Se você perdeu, já tá aí no canal esse modelo de batimão, foi a aula de ontem desse kit, tá? E hoje nós vamos fazer o puxa-saco. A lista de material eu vou deixar na descrição, tá? Clique em cima do título, vai lá no finalzinho da descrição e você vai encontrar, tá bom? Deixa eu pegar aqui um azul, por quê? Nós vamos fazer esse aqui diferente, ó. 15 centímetros. Deixa eu conferir essa régua. Eu acho que ela tem 15 de largura. Isso mesmo. Você vai vir aqui, ó, do final, observa a estampa, se tem lado, pra não fazer caca. Ó, posiciona a régua, ó, 15 centímetros, tá? Passa um traço aqui. Pra que esse traço? Aí é onde a gente vai colocar o falso passa-fita pra gente embutir o elástico dentro dele, tá? Vamos fazer diferente. Então, sempre a gente tenta trazer alguma coisa diferente pra vocês, tá? Maneiras diferentes, né? Aqui vai o passa-fita, o elástico vem dentro dele. Aqui embaixo nós vamos fazer uma bainha. Depois que a gente fizer a bainha, nós vamos colocar bem cobrindo a bainha, uma rendinha. Vai ficar o luxo aqui, não vai, produção? Vai. Então, vamos lá, pra máquina. Bora pra cá. Vou pegar minha tesourinha. Aí eu vou posicionar, ó, o falso passa-fita. Bem no risco, ó. Tá? Aí vem costura beiradinha, tá? Ó, vem bem no risco. Ai, Mari, mas 15 centímetros aí pra baixo não é muito? Não, porque a gente vai fazer a bainha ainda, tá? Tá? Retrocesso. Não costura o meio do passa-fita, do falso passa-fita, porque a gente tem que colocar o elástico. Aí você vem do outro ladinho com o retrocesso. Com a costura na beiradinha. Finaliza com o retrocesso. Agora a gente vai fazer a bainha aqui embaixo. dobra meio centímetro, mais meio, e chama na costura. Tem aí algum abraço pra já mandar no vídeo de hoje, produção, já que a gente quase não tem viés. Tem aí um aviso. Já que ele, em Itatiba, São Paulo. Ivanete de Porções, Bahia Lúcia de Mauá, São Paulo Maria Hilda de Campinas, interior de São Paulo Marilene Cervantes de Adamantina, São Paulo Dorca de Piracuara, Paraná Olha a rendinha, eu venho cobrindo a bainha, tá? José de Melo, um abraço Ivone Freitas, um abraço para Santo André Sandra Aparecida Tereza de Monte Alegre do Sul, São Paulo Maria do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo Vanda Ferreira, um abraço Sônia de São Paulo, um abraço Sheila Regiane, de Ponta Grossa, Paraná Um abraço Tá dando com as meninas, vem aqui bem Pode seguir então Eu tô passando o elástico, vocês tão vendo aí, né gente? Perceberam, né? Eu fiz a cianinha, a rendinha lá embaixo E aí já engatei no elástico Graça e Mar, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro Elaine Nami, um abraço Paranaguá, Paraná Paranaguá, Paraná Prendi aqui, aqui atrás Pode ir, produção? Mesmo que não deixe, o nome pode ir, a cidade Não sei, eu tô abrindo outra aqui Já acabou a lista Rubelilda Souza, um abraço Leonita Fátima, um abraço pra São Paulo Rosinha do Piauí, um abraço Pra prender alguma coisa aqui atrás Deixa eu travar aqui Voltar aqui Deixa eu ver onde foi prender Dorací Ferreira No fim da Monhangaba Tirar tudo Começar de novo Eita Prendeu em algum lugar ali Pode seguir em frente Vou virar assim Que eu acho que vai melhor Caramba, não passou Passa e baixo Vanda de Oliveira, um abraço Passa Que aquilo ali tá enganchando em algum lugar Vilma Monsani, um abraço Maria Conceição, um abraço Célia Freitas, de Brasília, um abraço Cleide Bessa, de Salvador, um abraço Amália Isabel, de Rio de Janeiro, um abraço Agora sim O grampinho tava prendendo em algum lugar Helena da Silva, um abraço Um abraço pra Campinas Irani Santos, um abraço Agora não pode ficar nem muito apertado Nem muito solto Senão a sacolinha cai Vera Chuse, um abraço Um abraço Deja Rodrigues Um abraço Aqui eu vou dar acabamento com o viês, tá? A lateral A abertura A abertura pra pôr as sacolinhas Deixa eu ver Acho que eu vou deixar na frente Na frente Ou aqui atrás Aqui atrás, né? Ó, uns 10 centímetros aqui, ó Você abre aqui Tira 2 centímetros Um de cada lado, tá? E aí, essa parte aqui Eu vou dar acabamento com o viês Esse pedacinho aqui Que eu recortei só, tá? Pode seguir, professor Maria de Lourdes De São Paulo, um abraço Marcia de Rancharia São Paulo, um abraço Jussara Vieira, um abraço Nerylta Nicaruaru, Pernambuco, um abraço Maria das Graças Maria das Graças de Caratinga Minas Gerais Tá ali A Cláudia Cláudia de Custódio De Itaperuna Rio de Janeiro, um abraço Joana da Silva, um abraço Um abraço Silvânia da Cunha De Rio Verde, Goiás Dorca da Silva Impera Aquara Paraná, um abraço Ó, e aqui, ó Eu vou fechar do lado avesso Eu vou dar acabamento com o viês Do lado avesso, tá? Ó Certinho aqui Primeiro a gente fecha Aí, acabou a linha lá no começo Pode seguir Nivonete De Platina Interior de São Paulo Joselita De Salvador, Bahia Um abraço Annalice De Blumenau, Santa Catarina Um abraço Ligiane De Portão Você tá vendo a bovinha? Um abraço Você vai dar uma limpadinha dentro dessa máquina Ó, tá vendo? Saiu, ó Sujeirinha Aí eu vou costurar aqui Vou refilar aquele pedaço Que tá em excesso Vou dar acabamento com o viês Mas o viês vai ficar do lado duas vezes Tá? Eu vou tirar o excesso aqui E... Eu vou dobrar Porque não dá pra abraçar aqui Aqui embaixo dá pra abraçar Na rendinha, ó Na rendinha, ó E até a rendinha Pra dar acabamento Mais alguém? O que são Maria parecida De Goiânia, Goiás Se tiver muito grosso Você pode tirar Não vira legal Não vira legal Não é mesmo que vai ficar do lado uma vez A gente quer que fique bonito, né? Ok? Ó o acabamento do lado avesso, gente. Ó. Tudo embutido, ó. Não tem nada aparecendo. Top. Agora nós vira aqui pro lado direito. Ó. Rendinha na beiradinha. Deu charme aqui. Ó. Que lindo. Que coisa linda que ficou isso. Rapaz, meu senhor. Aí aqui eu vou marcar o meio. Ó. Dobro aqui. Fazer um piquizinho aqui no meio. Já tiro o excesso disso aqui, ó. O viés, né? Aí a gente vem um lado até o meio, ó. E o outro lado até o meio. Vamos passar a costurinha aqui na beiradinha. Deixa bem pertinho aqui, viés por viés. Depois nós fazemos as preguinhas pra encaixar na peça de cima, tá? Ó, essa aqui é as costas, ó. Vai ficar a abertura pra gente colocar essa colinha. E ó a parte da frente. Que luxo, né? Olha. Nossa, gente. Vou falar pra vocês, hein? Vocês são sortudas. Ó, aqui como que é um pouquinho maior, eu não vou colocar o ganchinho só no meio. Eu vou pegar um ganchinho maior. Do puxaçar... Do batimão deu. Porque era pequenininho, né? A peça é pequena aqui, vinte e cinco. De comprimento por quatro de largura, tá? Tira essas pontinhas feias. Pega uma das partes, a parte que você vai querer que fique na frente. Ó, eu marco o meio. E o meio novamente. Aqui vai o ganchinho, aqui é o meio. Vou pôr do risco pra dentro, tá? Pega a manta, ó. Eu corto ela no mesmo comprimento, mas a largura da manta é sempre um centímetro e meio menor aqui embaixo. Pra gente virar, tá? Fazer a viradinha. A dobrinha ali. Ó, pega a parte de cima, dobra até o início da manta. Você sente no tato aqui. E a outra ponta pra baixo da manta, tá? Aí vem aqui, ó. Quadradinho pra combinar com o... Bate não, foi quadradinho. Se quiser arredondar, fica à vontade. Os cantos, fica bom também. Quem sabe o próximo kit a gente faça. Arredondar. Chegou aqui, ó. Dobra por um lado e dobra por outro. Igual a gente fez lá no início. Começa e finaliza com retrocesso, tá? O excesso aqui, os cantinhos, ó. E vamos virar. Vem aqui na mesa que você. Tchau. Aqui ó, um lado sempre fica por cima a pontinha da manta. Aí você vira ó, desculpa, a área ainda tá com a tosse danada. Dá uma dica. É, quando a gente faz a peça de cima assim com estrutura, dependendo do tamanho da peça, não dá pra pôr só aquele ganchinho aqui no meio, tá? De dezessete que a Mari faz, porque fica desproporcional. Então, sempre que essa peça for um pouquinho maior, coloca o ganchinho dessa maneira, ó. Um pouquinho maior, duas pontinhas afastadas uma da outra, ó. Porque fica melhor o trabalho, tá? Aí aqui eu vou abrir, ó, que nós vamos embutir a parte de baixo. E que peça linda, gente! Detalhe, que peça linda! Deixa eu ver o meio aqui, que seja mais ou menos. Pra mim colocar aqui, ó. Meio com meio. Eu acho que uma prega só de cada lado já dá boa, hein? Ó, você vem aqui, ó. Aí é uma prega bem mais, né? Grandinha, né? Você vai acertando, porque depois ele cheinho fica lindo. Vou marcar aqui dos dois lados o tanto que eu quero embutir pra dentro. Pra embutir os dois lados o mesmo tanto. Um centímetro e meio pelo menos, tá? Ó, isso aqui vai pra dentro. Tá dando pelas e veias, produção? Tá. Ó. É onde tá a marcação ali, ó. Tem que tá bem. Do outro lado a mesma coisa, ó. Tá? E pra cá, gente. Hum, ó. Ficou bem na beiradinha, ó. Tá vendo? Muito na beiradinha. Aí, o que que a gente faz quando fica assim? Pegou a costura, vai tá muito na beiradinha. Você vem e faz duas agulhas. Faz outra costura, não muito larga. Não muito longe da primeira. Daí, fica como se fosse duas agulhas. Costurado com duas agulhas. Pra reforçar. Ó. Pra ver, só. Aí, já fica mais... Seguro, tá? Põe as meninas de frente aí, produção. O lacinho vai aqui. No meio, ó. Ó que peça mais linda. Ah, e essa parte de baixo aqui, eu acho luxo, gente. Nesse modelo. Ó, a rendinha dá todo um charme aqui. Delicadeza, ó. Olha que coisinha mais linda. Eu gostei. E você? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E eu te espero amanhã pra gente finalizar esse kit com pano de prato. Não perde, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.